Eu desci toda essa escada aqui, agora vou mostrar para vocês onde eu moro aqui, condomínio que eu moro, né? Nós vamos fazer um tour hoje, mostrar para vocês aqui, que é bacana de morar sossegado, aqui é a piscina, olha lá, aqui tem bastante árvores. Vou mostrar para vocês aqui, olha aqui, o lado como eu sei da piscina, está aqui. Olha só que bonito que é aqui, eu gosto de fazer caminhada, estou aproveitando já para fazer caminhada. Olha, espero que vocês gostem desse vídeo, aqui é um lugar de churrasco, aqui ó, bem organizado aqui. Aí do outro lado ali é a piscina, né? Aqui ó, e vamos que vamos. Olha aqui, e agora aqui, olha, você que gosta de jogar vôlei, né? Tem esse lugarzinho aqui também, futebol, né? Criançada gosta de jogar futebol aqui. Então, aqui... Eles aqui tem uma organização, ó, recicláveis e orgânico. Nosso lixo aqui também tem uma sala que eles estão lavando. Não sei se vai dar para mostrar para vocês. Aqui a pessoa quer... Sim, como eu estava dizendo, tem um salão lá que você coloca os lixos reciclados e orgânico, né? Aqui é assim, você quer descansar, ó, vem aqui, quiser ler um livro, fica sossegado, né? Olha ali. O que eles gostam de fazer, olha, estivando um banco, você pode chegar aqui e sentar. Eu já trouxe até meu crochê, desço aqui embaixo e fico fazendo. Aqui é um outro campinho aqui de futebol, sendo que o gramado... Aqui é do outro lado, ó. Também tem a parte ali, deixa eu mostrar. Então, aqui também tem uma parte, olha, que você pode passar pizza. Aqui é um frisinho e aqui é o churrasco, ó, churrasqueira. Aqui é uma pia, ó. Olha só como é organizada aqui. Aqui é um vidro desse lado, ó. E vamos que vamos. Olha aqui, um banquinho. Bem verdinho as plantas aqui, são bem cuidadas. Ali é o elevador, ó. Essa parte aqui, que eu gosto muito, porque, olha só, permitido somente crianças de até 10 anos nos brinquedos. Aqui já tem uma piazinha e tal. Olha aqui que bonitinho. Aqui já é para as crianças brincarem. Opa, aqui, ó. Escorregador, balanço. Aqui é um lugar gostoso. Então, o banquinho já fica até aqui, ó. Nesse banquinho aqui. Aqui, ó. Hortelã. Aqui é boldo. Olha aqui, gostoso. Aqui é o salão de festa das crianças. Aqui há vários estacionamentos, olha. Que é enorme. Olha lá. Nós temos aqui quatro. Fora o de lá de cima. Um, dois, três e quatro. Naquele último lá, que eu faço minha fisioterapia, caminhada. Ó, aqui é a sala de musculação. A gente manda aqui ainda, ó. A nossa sala de exercícios, mas pra jovem, né? Eu. São dois salões, certo? Que é lá mais pra musculação. Já eu gosto aqui, porque eu preciso da esteira, né? Tem essa, ó. Tem essa outra. Tem outro lá do outro lado. Tem aqui um ventilador. Eu utilizo isso daqui, quando eu venho. E essa outra aqui, ó. Esse daqui é o salão de adulto. Aquele lá que eu mostrei pra vocês é de criança. Olha só aqui. Quer dar uma festa, não é? Ó. Acho que eu devo ter mostrado. Ó. Mas eu não entrei, né? Como a menina tá limpando, aí ela me deixou entrar. Olha aí. Como é bem organizadinho aqui. E aqui, álcool gel. E já vou eu aqui, então, terminar o meu tour mais uma vez. Continuando aqui o meu tour. Espero que vocês estejam gostando. Mas eu amo morar aqui. Primeiro que é um lugar sossegado. É bonito, sabe? Olha aqui, ó. As plantinhas que plantaram a babosa. Aqui, ó. Pessoal daqui são bacanas, sabe? Pronto. Vou terminar o meu tour aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Amém.